Dois bicudos não se beijam, essa é uma frase bem popular do tempo dos meus avós que pode ser interpretada de várias maneiras. Eu, por exemplo, entendo que duas pessoas com personalidades muito fortes, dominantes, alfas, têm dificuldade para conviver no mesmo espaço físico, porque naturalmente acaba rolando uma competição por atenção, poder e influência em que nenhum nem outro aceita se submeter ou servir. Há exceções, claro, quando, por exemplo, esses dois ingressam num jogo de ganha-ganha onde não há competição direta. Aí as partes envolvidas cooperam em prol da prosperidade mútua. Dessa forma, ao invés de se destruírem, os dois bicudos podem erguer impérios. Acontece que cedo ou tarde, mesmo que obtenham sucesso, eles acabam medindo forças, colidindo. Porque o que interessa de fato muitas vezes não é o conforto, a prosperidade, e sim o controle, a palavra final. Pra quem ainda não pescou, acabei de descrever de forma furtiva a relação entre Dana White, presidente do UFC, e Conor McGregor, o seu funcionário mais rentável. Se no começo, quando um servia o outro, era só love, quem não se lembra do McGregor pedindo com entusiasmo os 60 Gs, baby, né? Os 60 mil dólares pro patrão. Quando os múltiplos sets começaram a cair na conta do irlandês e subsistência não era mais o problema, começamos a ouvir papos sobre ser sócio da empresa, ter voz ativa na tomada de decisões, etc. Nada disso se materializou, McGregor sofreu algumas derrotas, ficou muito tempo parado, e por mais que a união entre eles seja ainda a melhor saída pra ambos, nenhum dos dois tá com a corda no pescoço e precisa se dobrar ao outro desesperadamente. E foi aí que o caldo azedou. Dana White é bem conhecido por se apaixonar por estrelas e pacotes completos. Se hoje, Hans Atkimaev e Habib Nurmagomedov são os caras do momento, Chuck Liddell por muitos anos foi o seu melhor amigo, a relação com a Ronda Rousey sempre foi muito próxima, e Conor McGregor foi promovido de forma inigualável. A frase utilizada era, abre aspas, Ele é incrível, muitos caras dizem que topam qualquer coisa, mas na hora de negociar não é bem assim. McGregor é de verdade, ele realmente luta contra qualquer um. Acontece que quando as derrotas pra Dias, Mayweather e Habib chegaram, McGregor naturalmente foi virando um cara mais conservador, pra proteger a própria imagem, a própria carreira. O ponto de inflexão foi quando McGregor dizia torto e direito que estaria pronto pra enfrentar no dia 9 de maio Habib Nurmagomedov ou Tony Ferguson caso um dos dois se machucasse. Como sabemos, Habib ficou preso na Rússia durante a pandemia e a vaga abriu. Dana White avisou o irlandês e a resposta foi algo do tipo, Olha, eu não sou o lutador substituto, sou a estrela principal, não preciso me submeter a pegar luta em cima do laço. O presidente então avisou isso ao mundo, chamou o Justin Gate, que bombardeou o Tony Ferguson e conquistou a oportunidade. McGregor então demandou a disputa pelo cinturão interino com o Justin Gate, Dana White bateu o pé, disse que faria Gate vs Habib, e aí contrariado, o irlandês anunciou a aposentadoria. Já nessa semana, pra dar uma satisfação ao público e explicar porque não tá lutando, McGregor foi além e explanou uma conversa privada com o careca, pedindo inclusive Diego Sanches. Dana obviamente ficou irado, abre aspas. Você é o número 2 ou 3 do mundo e está me dizendo que quer lutar, mas quer lutar com o desranqueado Diego Sanches de 39 anos numa luta principal em Los Angeles no meio da pandemia. Sobre a revelação das mensagens, também teve coice, abre aspas. Isso é tipo um código masculino, não se faz isso, é uma das coisas mais sujas que você pode fazer. A réplica do notório no Twitter foi a seguinte, abre aspas. O código foi quebrado quando você mentiu sobre eu ter recusado lutas, amigo. Aí quem se meteu foi Justin Gate, que ficou do lado de Dana White, abre aspas. Não fica com uma cara boa mentir sobre o chefe. Você faz tudo pra não parecer uma cadela. Você podia ter lutado comigo desde janeiro. Você nunca quis. Você pegou o caminho mais fácil, garoto. Só hoje, McGregor já tirou pra dois lados. Primeiro, mandou mensagem pro CEO da Disney, Bob Chapek. Entre parênteses, a Disney é dona da ESPN, que tem os direitos de transmissão do UFC nos Estados Unidos. McGregor basicamente pediu pra ele escolher o seu próximo adversário porque ele quer trabalhar para o Mickey Mouse. Depois ele chamou o Dustin Poirier, que também tá insatisfeito com o Dana White, porque não conseguiu um aumento pra enfrentar o Tony Ferguson e sugeriu o seguinte, abre aspas. Fala, irmão. Você quer fazer uma luta de MMA pra caridade? Nada a ver com o UFC. Eu dou 500 mil dólares pra sua caridade por ela. Pode vender pro PPV ou arranjar um acordo televisivo. Será apenas uma exibição pra caridade. Dia 12 de dezembro, na Irlanda, sem pesagem e regras unificadas. O diamante, que não costuma correr da raia, respondeu de bate-pronto com um Estou dentro, vamos fazer isso. Bom, vamos lá. Acho que a primeira conclusão que a gente pode tirar de tudo isso é que se o McGregor tá atirando pra todos os lados dessa forma, felizmente a luta de boxe sem pé nem cabeça com o Manny Pacquiao tá bem longe das assinaturas. Em segundo lugar, muita gente me perguntou sobre a viabilidade dessa luta do McGregor contra o Dustin Poirier na Irlanda. Pessoal, vocês acham mesmo que o contrato que os dois assinaram com o Ultimate não tem todo tipo de cláusula imaginável e inimaginável que proíba e inviabilize esse tipo de iniciativa? Se fosse mole dar esse drible jurídico na empresa durante os anos, já teriam pipocado várias lutas amistosas e por caridade entre atletas insatisfeitos. É meio impossível justificar que seja algo sem fins comerciais e por isso eles poderiam levar processos pornográficos. E aí eu pergunto, qual é o sentido de desembolsar uma grana forte pra fazer uma luta que ninguém vai ver? Só pra irritar o Dana White? Por que então McGregor e Poirier não simplesmente lutam no UFC? Um teria a bolsa que quer e o outro sairia da inatividade. Isso não vai acontecer porque a disputa agora não é só sobre dinheiro. É sobre poder, controle de narrativa, entre dois bicudos. A real é que por um lado McGregor e Poirier não vão se enfrentar em dezembro por caridade. Isso é ruído de quem quer chamar atenção. Agora, por outro lado, o Dana White também vai precisar ceder porque a Disney e a WME e a MG, seus parceiros comerciais e patrões, não tem nenhum interesse em ver McGregor parado. A grande questão é, qual será esse meio termo? Primeiro, cheguei a achar que era o Nick Dias, depois a luta com o Pacquiao. Pelo visto, não são. No dia 24 de outubro, se Justin Gates bater Habib no Magomedov, tá tudo resolvido. Vão fazer o americano contra o irlandês. Agora, se Habib vence e fecha as portas pra essa cooperação mais óbvia, esses dois vão continuar aprofundando a inimizade e se bicando. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí sobre essa nova rixa do MMA entre dois cachorros grandes? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. O último post foi o podcast da semana. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano debatemos. Paulo Borrachinha, será que o Brasil perdeu uma grande estrela do MMA? A possibilidade de um novo boom, uma nova primavera do esporte no país? Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.